Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Washington Frade, você está no canal Frutíferos Organicos e Valsas. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim fazer uma colheita um pouco inesperada, digamos assim. Infelizmente o peso das laranjas aqui, olha o que aconteceu aqui em cima, quebrou, está vendo a galha. Então eu vou estar fazendo a colheita ali, já está o pratinho, o alicate para me podar ali. E vou fazer a colheita junto com vocês aqui e vou fazer a degustação. Para quem não viu, essa aqui é laranja champanhe, tá pessoal? Orgânica, 100% orgânica, em vaso, está em um vaso de 50 litros, tá? Eu já peguei essa muda aqui maiorzinha, diferente da outra que eu fiz a primeira colheita. Para mim é a melhor laranja que tem, é uma mistura de laranja com mexerica, fantástica. Então eu vou descascar uma ali e daqui a pouco eu volto com vocês mostrando como é que ficou. Então pessoal, quando que acontece isso aqui, eu vou mostrar para vocês. O que deve ser feito é podar, vocês podem ali enviasar, sempre na diagonal, tá? Para bater a chuva e escorrer, tá certo? Não deixem lascar. Bom pessoal, então está ali a nossa laranja champanhe já aberta, tá? Observem a cor dela, lembra bastante uma champanhe, por isso é o nome laranja champanhe. Vou degustar aqui junto com vocês, olha só pessoal como que ela é suculenta, olha. Observem bem. Fabulosa pessoal, muito doce, muito saborosa, resistente a praga, produtiva, indico demais. A pena vocês não conseguirem encontrar no mercado, realmente vocês vão ter que plantar para poder degustar. Então, pezinho aí, pouco tempo de plantado, né? Carregado novamente aí de botões florais, flores e frutos pequenos. Aí pessoal, agora eu mostrei para vocês, olha lá. Fiz o corte, tá certo? Nunca deixem lascar, tá? Sempre podem. Olha lá, botões florais menorzinhos ali, olha. Então tá aí, mais uma colheita e degustação da nossa laranja champanhe. Beleza pessoal? Quem gostou do vídeo, dá aqui like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo com suas redes sociais, hein? Abraço a todos. Valeu por assistir. Tchau. Tchau.